A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que soube. Não dá pra ele. Você é. Você é. Eu não sei. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Zada! Zada! Já se aplaço. Vesky! Ves! 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 Nebude! Ves! legislatel Nebude! tambely Obrigado. Jága, fojte, fojte. Áno! Váno! Váno! Jemého, stojíte. Váno, pán! Váno, pán! Vypadáš toho velké nezdájme. Jaj, neváno, napadl. A mě to nasilují, neváno. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Boa tarde, boa tarde, boa tarde. On acaba já chegando só São 16 milhões de meninos A gente pode ver os caminais Não é um bom Vamos ao lado Vamos ao lado Vamos ao lado Vamos ao lado Vamos para o gol Vamos ao lado Ah, vamos ao lado E vamos ao lado Vamos ao lado Vamos ao lado Não, 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 não. Aplausos Esquei Por favor, por favor, por favor, vizade Por favor, por favor, na noção Tadinha lezou lá, vej Não sei lá Aplausos 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 Nem, pojď Dostřazitka Aplausos Aplausos Aplaus Ty vole širodici Jdeeee O que é isso? E aí 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 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Bom dia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PANTEI 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 A PELE A PANTEI A PLATE A PANTEI A PANTEI A PANTO Detengler NAMES NO NO Não, 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 não. 1 de 1 de sete batombe 1 de 0.77 2 de 0.7 2 de 0.00 2 de 0.00 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 a o o o o o o o o o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.